Galera, estamos vindo aqui do sonho realizado do Atacadão das Frutas. Parabéns, só homenagear o nosso vereador Ado Micacho, o nosso prefeito Felipe Eiro, ter realizado o sonho do Atacadão e toda a sua vizinhança aí, há 14 anos que lutava aí. Bernardo Son faz parte de estar com nós, viu? Parabéns, Bernardo, pela sua... como é que se diz, hein? Diz aí, me ajuda. Colaboração. Colaboração, estamos juntos, viu, Bernardo? Obrigado aí pelo seu apoio ao nosso vereador. E o Felipe Eiro, com certeza também. Tamo junto, obrigado, Bernardo. E o sonho realizado há 14 anos, o sonho realizado aí, ó. Galera, todinha aqui dentro do carro aqui, todo mundo de chapéu vermelho. É PT na cabeça, papai, não tem pra ninguém. O homem pra acabar trabalhando. Cala a tua boca, o barrigudo, o homem trabalha demais. Só dá a Filipinho, papai. É 13? É 13? 15, 7, 8, 9. 15, 7, 8, 9. E 13 neles, e 13 neles. Mais uma vez, quebrando um tabu. E nunca PT tinha sido campeão duas vezes na Itapoca. E nós vamos mostrar que dessa vez nós somos campeão em Coulambuja, viu? É show, papai.